Outro acidente envolvendo motociclista aqui na cidade de Londrina, dessa vez foi na Avenida Celso Garcia City. Um rapaz de 18 anos, Jean Lucas Monóia, motociclista, acabou se envolvendo em um acidente na rua Pavão, no cruzamento com a Curruíras, ali no Parque das Indústrias Leves. Socorristas do Seat foram acionados e encaminhados aqui para Santa Casa. Como é que está a situação dele, Sargento? É, chegamos no local, lá foi constatada uma colisão automoto, colisão de grande impacto, danos de grande monta em ambos os veículos, né? E segundo informações desse próprio condutor, após o impacto, ele bateu suas costas em um muro. Bom, e quais os ferimentos aí que ele apresentou durante a abordagem? Ele tem uma fratura fechada em tibia e fíbula direita, ou seja, na perna direita, né? Uma aluxação em tornozelo direito também, um trauma nas costas de um lombar e escurações generalizadas pelo seu corpo. Essa fratura fechada com um certo desvio, significa que ele pode ser submetido talvez a uma cirurgia por essa gravidade ou às vezes pode ser até descartado isso? É quase certeza que a próxima articulação, ele contendo essa aluxação também, só que pulso de sensibilidade e motricidade estavam presentes no mesmo, bem demasiado e com bastante deformidade. Durante a abordagem, ele chegou a comentar o que teria acontecido no acidente, como foi? A segunda informou para a nossa equipe, ele avançou a preferência, né? E colidiu com esse auto. Ele solicitou o plantão de acidente para tomar as medidas. O próprio condutor da motocicleta confessou lá para o pessoal do Corpo de Balbeiros, o Serginho e o parceiro, o Sargento Cruz, que realmente ele que falhou, faltou com atenção ali, cruzou o preferencial e bateu no carro. Estavam com alguns ferimentos considerados até médios, né? Por todo o corpo. São ferimentos que demandam um certo tempo de recuperação.